O Departamento Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Caxias do Sul tem um posicionamento contrário ao dos empresários e representantes de entidades que defendem a retomada das atividades econômicas. Para o integrante do sindicato, a continuidade da quarentena e do isolamento social são fundamentais para conter o avanço do coronavírus. Durante a reunião ocorrida no início do mês na Praça da Prefeitura de Farroupilha, o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Caxias do Sul usou a palavra e ponderou de que o isolamento social tem dado certo. O líder sindical defendeu o afastamento do trabalho e quando disse que a sua categoria estava trabalhando por ser da alimentação, recebeu vaias dos presentes à reunião. Queria comentar a fala dos colegas representantes patronais. Eu identifiquei três pontos principais nelas. Uma é a avaliação dos representantes da saúde do município de que a avaliação deles está correta e, acima de tudo, de que as atitudes aqui do município foram corretas em relação à pandemia. Enfim, e isso gerou uma menor incidência de casos aqui comparado com a região. Eu concordo com isso, acho interessante. O que me surpreende é que, em reconhecendo isso, como é que a gente vai parar e vai propor que se acabe de fazer isso, que se desfaça isso, então, eu acho que acaba incoerente, porque se está dando certo, a ideia é, me parece, continuar com ela. Outra coisa, em relação ao isolamento social, me parece que o conceito de isolamento social é um só e é o que está sendo aplicado no mundo todo. A gente propor um termo diferente ou propor um conceito diferente é alterar, é inventar isolamento horizontal, vertical. A resposta da OMS, do Ministério da Saúde, do Governo Federal e de diversas entidades, a resposta técnica, a resposta que a gente ouviu hoje dos representantes da saúde do município é uma só, é isolamento social. Essa é a questão e é isso que vem dando certo, reconhecido pelo próprio pessoal que falou em contrário. E a gente, outra coisa que o pessoal fala, se for isolamento social é todo mundo ficar em casa, então, e não teria comida, não teria gasolina, não teria nada. Olha, é lógico que é, e para isso que está sendo feito já se mantém os serviços essenciais. Por exemplo, a categoria que a gente representa, ela está trabalhando. É a alimentação. É a alimentação. Mas ela está trabalhando contra a nossa vontade, porque não é o que a gente gostaria. Essa é a questão. O que eu quis falar com a categoria que está trabalhando é que não é a nossa vontade. Mas por quê? Porque é essencial, porque é necessária. A saúde gostaria de estar passando, a categoria da saúde gostaria de estar passando esse risco, tanto é que eles são os maiores prejudicados agora com os casos suspeitos. Não, não gostariam. Só que são essenciais. E da mesma forma a alimentação e da mesma forma os serviços essenciais, a sociedade, no mínimo dela, ela está se mantendo. E é isso que eu acho que tem que pautar o debate público. O que a gente está decidindo aqui é entre vidas e economia. Para mim é muito claro, e não por opinião minha, mas porque a gente ouviu deles. A gente ouviu o parecer técnico da saúde dizendo que vão ter 200 casos graves aqui na cidade de Farroupilha. 200 casos graves que precisam de respiradores e tudo mais que a gente não tem. Isso mantendo a orientação médica. Se não a mantiver, são mais casos ainda e mais vidas que a gente está arriscando. No mínimo arriscando. E aí vão me perguntar qual é então a resposta econômica. A resposta econômica é o auxílio do governo, como foi feito em todos os demais países. Como foi feito em todos os demais países. E como tem uma medida já aprovada pelo Congresso esperando a sanção presidencial. Como foi feito pelo próprio governo liberando, quando liberou um trilhão para os bancos no início do mês passado. E agora para liberar 75 bilhões, diz que não tem dinheiro. Essa, na verdade, o que a gente está debatendo aqui é ir na contramão do mundo. O mundo todo faz uma situação. A gente está debatendo ir ao contrário. Então a posição dos sindicatos trabalhadores é por manter a posição do mundo inteiro. O que o mundo, o que os agentes técnicos estão orientando. Com o decreto do prefeito Clayton Gonçalves publicado na semana passada, o comércio pode ser reaberto. Mas com a implantação de um protocolo muito rigoroso de cuidados e de proteção à saúde. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.